Olá, pessoal! Olha só, estou de volta! Que legal que você está aí, rapaz, comigo! Que gostoso! Hoje eu vou contar uma história para vocês, hein? Olha só, estou aqui hoje nessa quitanda, aqui nesse hortifruti, com todas essas frutas aqui para você. Hoje o texto das poesias tematizadas aqui do Tchutchuco é sobre frutas! Carambola, você acredita que o meu melhor amigo me chamou de frutinha? Abacate, alguma coisa para você fazer? Vá para lá, para hoje! Gente, eu tive que me defender. Eu falei para ele, você conhece a Ju? A Japinha! Eu fiquei com a Ju, lá na Lagoa do Cupuaçu. Aquela que é tão linda, tão linda, que chega a ser linda de enjoar. A irmã da Mara, cuja prima é muito parecida com aquela atriz famosa, a Camila Pitanga. Ele ficou meio assim. Não, aquela, rapaz, você vai se lembrar! Aquela que tem todas as qualidades de fruta pelo corpo. Parece um hortifruti. Tirando a parte do horti, né? Ela tem aquelas maçãzinhas do rosto brilhando. Aquela pele de pêssego. Dois olhinhos que parecem duas jabuticaba. Uma boca vermelha igual a framboesa. Mão gostinho de cacau. E fui descedo, sabe? Aquela que tem dois... Uma... Opa! O amigo disse, parou! Isso é grave! Olha lá o que você está fazendo! Dizem que o irmão dela é meio goiaba. Que até Moia diz que ele é. Aí eu falei pra ele, né? Ara sabe como eu sou. Larga de ser banana. Isso é coisa da geni. Papo! Aquela serigüela fala pelos cotovelos. Vive fazendo mexericos de todo mundo. Babassu! Ó, cereja o que aconteceu. A gente estava namorando dentro do carro, curtindo um jabelão. Não posso sustentar os sonhos dela. Em frente à casa da viúva do conde. Eu estava lá, né? Cheio de garantez. Ju, Sá, Potí. Eu faço qualquer coisa. Eu estava à desespera de algo melhor acontecer. Quando estávamos roubando para algo realmente melhor, você não sabe o abacaxi que aconteceu. Apareceu a polícia. Desceu o carro da polícia. Uma limão. De dois metros de altura. Ele desceu do carro e falou mamãos ao alto. Não se ameixa. E veio para o nosso lado. Eu quase que o í a sair correndo. Mas o policial disse pera, pera. Se fizer isso, vai em cana. Olhou para o amigo dele e falou manga reforços. E veio. Rapaz, quando ele estava chegando perto assim, eu fiquei quietinho. Ele untava no meu coco. Eu esmureci na hora. Aí ele olhou para mim e falou Já acabou o que vocês estavam fazendo? Vocês são cajados. Aí eu ia responder, mas a Ju se antecipou, toda nervosa. Não, seu policial. Sabe o que é? Eliminar a mora. Quer dizer, eu fico com ele. Vocês sabem como é, né? O policial falou Vocês sabem que aqui é perigoso. Tem pouca gente na região. Vá para casa. Laranja é um lugar mais tranquilo para vocês ficarem. Eu disse, mas eu já morrindo. Ora, eu já estou morrindo, seu policial. Entrei no carro, pequei o volante, engatei a primeira e saí, ó, acelerando. Ele estava lá na frente. Fui inventar de querer xingar um policial. Ô, seu cara de marmélio. Olha, castigou ele na hora. Você acredita que nessa hora eu fui fazer uma curva, o carro quase pitomba? Aí o coração acelerou, a juventuou comigo. Olha, nunca mais eu xingo ninguém. Oxi. Depois eu fiquei quietinho. Nunca mais eu voltei para namorar lá na Lagoa do Cupuaçu. É periculoso, periculoso, viu? Cuidado você também, que você quer namorador. Eu estou de olho em você, hein? Ei, você aí mesmo. Cuidado onde você vai namorar, viu? Ó, de olho em tu, viu? É nada, gente. Vamos namorar, vamos ser felizes. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir, se inscreva aí no meu canal. Toda semana, ou a cada 15 dias no máximo, um vídeo totalmente novo para você, dessas histórias malucas do palhaço tchutchuco. tchutchuco. Sou eu, né, gente? Muito obrigado pela sua presença, por você ter assistido esse vídeo, por você estar aqui comigo nesse momento, tá bom? Estamos todos juntos e misturados. Espero que você tenha conseguido se divertir, que essa é a intenção maior desses meus vídeos, das minhas poesias tematizadas. Eu tenho muito mais temas ainda para lançar essas poesias para vocês. Então, vamos aproveitar e vamos curtir, gente. Vamos curtir porque essa vida, ela passa tão rápido, a vida é tão louca. Temos que nos divertir, temos que sorrir. Quem sorrir é muito mais feliz. Claro, já está sorrindo e feliz, né? E você sabia que quando você sorri, você gera hormônios positivos? Consequentemente, se você sorrir, você é mais saudável. Vamos sorrir! Tchau, tchau! Um beijo para você. A gente se vê no próximo vídeo, hein? Valeu, tchau, tchau! Tchau!